Depois de ouvir o último áudio nosso, cujo tema é a ilusão e a busca por completude, um confrade nosso, que já há alguns anos acompanha esse nosso trabalho aqui, ele postou um comentário com a seguinte pergunta. O que fazer ou não fazer então? Ficar no vazio? E aí? Eu achei bastante interessante essa pergunta, porque ela vem confirmar a nossa percepção, tanto quanto ao nosso próprio movimento até aqui, como o que a gente também percebeu que é um fator comum no movimento de vários confrades que durante todos esses anos vem mantendo contato conosco. Se nós olharmos para essa pergunta, ela vai deixar bem claro dois pontos que a gente tem batido bastante, que é a dependência psicológica formada pela carência de lucidez. Então veja, essa carência de lucidez, ela cria a dependência psicológica, que fez com que a gente, ao longo dos anos, estivesse sempre correndo atrás de alguma entidade psicológica, algum grupo psicológico, alguma crença, algum sistema, algum guru, algum mentor, algum psicólogo, algum filósofo, algum sistema de crença religiosa, algum grupo espiritualista de autoajuda, para tentar encontrar uma resposta para o conflito dessa estrutura insegura, medrosa, dependente, autocentrada, incapaz de saber o que é amor. Ela só tem capacidade de desenvolver dependências psicológicas e confunde essas dependências psicológicas com amor. Então veja, durante vários anos, todos nós vamos procurando aí, em várias ambientações, em vários homens e mulheres aí que a história diz que são pessoas com uma inteligência além do comum, e a gente vai procurando se eles estão vivos, nós vamos lá pessoalmente, se não está vivo, a gente vai atrás das leituras deles, para ver se algum deles consegue trazer uma resposta definitiva para o conflito, de um viver vazio, tedioso e sentido sem sentido. E é lógico que a gente sempre vai achar aí, como foi durante vários anos da nossa vida, pessoas que afirmam ter resposta para solucionar os seus problemas. Vem com várias promessas aí, com vários conceitos, com várias literaturas, e a gente embarca nisso. Mas o que a gente foi percebendo ao longo do tempo é que, nesse movimento, a única coisa que a gente conseguiu foi trocar os condicionamentos e, através de algumas literaturas, ficar conhecendo um pouco mais das manias e tendências dos condicionamentos dessa estrutura nossa. Isso facilitou com que a gente desse nome a várias características dessa estrutura confusa, insegura, egoísta, autocentrada, incapaz de manter uma verdadeira intimidade com tudo o que é. Isso, essas ambientações, esses textos, foram capazes de apontar para nós. inclusive apontar alguns conceitos sobre o que seria um viver totalmente livre das limitações impostas por essa estrutura. Várias dessas ambientações, com suas literaturas, foram capazes de nos apresentar um panorama dessa estrutura com base no medo. E que, por estar fundamentada no medo, é confusa. Não tem lucidez, não tem sabedoria, não sabe o que é amor. Então, ali a gente realmente ficou sabendo um pouco melhor quanto ao estado de doença mental e emocional que todos nós compartilhamos. Então, a gente vai enchendo a mente de conceitos, de explicações, mas tanto esses conceitos e essas explicações não têm o poder de apresentar a verdadeira liberdade do estado de ser. É isso que nós temos visto. Então, não tem como alguém explicar o que fazer ou não fazer, até porque a estrutura de cada indivíduo é muito peculiar à própria história dele. Então, não tem ninguém que vai poder dizer, olha, aqui tem 100% de resposta para os seus problemas. Não tem como. O indivíduo pode ler todos os livros do Osho, do Nietzsche, do Krishnamurti, do Ramana, Nisargadatta, todos os Lamas, os textos dos Rinpoches da vida, de vários budistas, aí, seja lá quem for, não conseguem se libertar. Nada disso. Só consegue ficar enchendo a cabeça de condicionamento, de conceitos, de imaginações sobre o que deveria ser o estado livre de qualquer condicionamento, livre de qualquer dependência psicológica. Então, é o que a gente vem afirmando direto. Não tem como um outro indivíduo trazer essa lucidez para o indivíduo confuso e nem o próprio indivíduo confuso, dentro da sua confusão, consegue encontrar essa lucidez. Então, essa lucidez teria que ser um derrame, algo não provocado por ele. Que, na metáfora dos cristãos, é a vinda do Espírito Santo. Se você pegar a palavra santo e tirar o T, você vai ver que a palavra quer dizer sano. Se você pegar a palavra santidade e tirar o T, você vai ver sanidade. O que a gente veio percebendo ao longo dos anos? Que se não ocorrer uma explosão de lucidez... Porque no próprio processo nosso, o que ocorreu foram lampejos dessa lucidez. E que depois desse lampejo, a mente não volta para o estado anterior. Porque ela vê algo além. Então, a gente percebeu que sem uma explosão dessa lucidez, que ela não pode ser causada por nenhum tipo de cálculo ou esforço pessoal, não tem como o indivíduo ter essa clareza, não tem como o indivíduo alcançar essa autonomia psicológica. Ou seja, deixar de ser uma entidade que depende de doações psicológicas de todos os tipos de fora. Enquanto não tiver isso, vai permanecer uma mente confusa, apesar de, nessa confusão, ela já ter colhido várias explicações sobre características que mantêm essa mente confusa. Então, não tem. Quem vier falar que resolve é cascata, é embuste. É mais uma picaretagem aí. E é óbvio, né? Esses picaretas estão sempre cobrando um valor para te dar a resposta. E geralmente são valores bem caros. Então, no nosso caso aqui, a gente permanece com esse vazio. Terá que surgir algo dentro desse próprio vazio. Essa é a percepção nossa. Não tem como ninguém trazer essa lucidez para nós. E também não temos como produzir ela através de uma mente condicionada, confusa e cheia de medos. Uma mente que é fundamentada na preocupação excessiva consigo mesma. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri